Olha, a tragédia em Mariana completa um ano amanhã e a reconstrução dos locais atingidos pelo acidente ainda não está no papel. Esta semana, um grupo de especialistas em direitos humanos das Nações Unidas pediu uma ação imediata para solucionar os impactos do desastre, como acesso à água para consumo humano, a poluição dos rios, incerteza sobre o futuro das comunidades forçadas a deixar suas casas e a resposta insuficiente do governo e das empresas envolvidas. Considerado um dos maiores desastres ambientais do país, o rompimento de uma barragem no distrito de Bento Rodrigues espalhou lama de rejeitos pelo Rio Doce e atingiu mais de 40 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Dezenove pessoas morreram e a vegetação nativa foi devastada. Depois de um ano, dos seis milhões de pessoas afetadas, muitas ainda sofrem as consequências.